Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula dedicada a conteúdos da área da saúde. Então, neste vídeo, vamos iniciar o nosso estudo em cima da Lei 8080-90. É um conteúdo tão amplo, tão cheio de detalhes, detalhes essenciais que devem ser memorizados e internalizados. Esse conteúdo será dividido em três ou quatro almas. Desde já, eu agradeço o teu carinho, a tua audiência. E se você está neste vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, recado dado, vamos iniciar o nosso estudo com atenção e total dedicação, foco e seriedade se o nosso objetivo, de fato, é a classificação. Então, vamos iniciar com a leitura do artigo 1º. Esta lei, a Lei 8080, ela regula em todo o território nacional, ou seja, em todo o nosso Brasil, as ações e também os serviços de saúde. Serviços esses que podem ser executados de maneira isolada ou de maneira conjunta, de caráter permanente ou de caráter eventual, seja por pessoas naturais ou jurídicas, de direito público ou direito privado. Então, artigo 1º, cheio de pequenos detalhes que podem, sim, ser utilizados pelas bancas para fazer com que a gente se confunda, com que a gente perca uma questão. O nosso objetivo aqui é ter o cuidado necessário para que a gente tente e consiga, sim, acertar o máximo de questões. Que o nosso resultado seja suficiente para a nossa classificação. Então, vamos lá. Artigo 1. Lido. Entendido. Com calma. Respira. Artigo 2. Vamos lá. O que é que é a saúde dentro da lei 8080? Ela é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Então, temos aqui, no artigo 2º, o conceito de saúde para a lei 8080. No primeiro parágrafo, temos, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em que? Na formulação e execução de políticas econômicas e políticas sociais, que visem o que, professor? A redução de riscos, de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Então, um parágrafo aqui, cheio também de informações importantes, que você deve ter aquela atenção especial, porque é muito fácil confundir, esquecer um trecho, colocar um trecho que não tem nada a ver e perder uma questão. Vamos lá. Dever do Estado consiste em formular e executar políticas econômicas e sociais, ou seja, não é só de saúde. A saúde não se fecha só no seu universo, ela depende aqui de ações econômicas e sociais. E essas ações têm que objetivos? Vamos lá. Redução de riscos de doenças e de outros agravos e também o estabelecimento de condições que assegurem a toda a população, de forma igualitária, acesso às ações e aos serviços de saúde. Para promoção, proteção e recuperação. Ok? Parágrafo 2. O dever do Estado, ele não exclui, não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, bem tranquilo, tudo entendido. Se você não entendeu, faça a sua leitura, você aperta pause, lê devagar e depois volta para o vídeo, tá bem? Vamos lá. Não é um bicho de sete cabeças, tá? É uma lei um pouco longa, sim. Ela pode ser complicada se você não der o devido valor a ela. E não tenha dúvidas de que pelo menos uma questão da lei vai aparecer na tua troca. Ok? Vamos lá. Artigo 3. Artigo 3. Os níveis de saúde expressam o quê? A organização social e econômica do país. Tendo a saúde como determinante e condicionante, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso a bens e serviços essenciais. Então, como eu falei no slide anterior, a saúde, ela não está fechada no seu universo, ela está em um sistema maior e muitos outros elementos influenciam, sim, esse nível de saúde da população. O nível de saúde de um indivíduo específico. E o que é que está relacionado, professor? Vamos lá. A alimentação desse indivíduo, se ele não se alimenta corretamente, de maneira adequada, seja para mais ou para menos, ele pode desenvolver muitas mazelas, muitas doenças. Olha aí, afetando a sua saúde. Se ele não tem uma moradia adequada, não tem saneamento básico, o meio ambiente ao seu redor está insalubre. Olha aí, ele está se expondo a doenças, diversas doenças, seja vetoriais, doenças de transmissão hídrica, trabalho, renda, educação, atividade física. Olha aí a quantidade de doenças que são preveníveis, com atividade física. Transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais. Basicamente, o que esse artigo diz é que a saúde depende de outros elementos para poder estar em equilíbrio. Parágrafo único desse artigo. Dizem respeito também à saúde, as ações que, por força no disposto, no que tem no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, é uma adição a mais do que tem no artigo terceiro. Artigo bem interessante, também, mas nenhum monstro impossível de ser vencido. Artigo 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações, fundações mantidas pelo poder público, constitui o SUS, constitui o nosso Sistema Único de Saúde. Então, vamos lá. Ações e serviços prestados por órgãos e instituições públicas, sejam federais, estaduais e municipais, a administração direta e indireta, além das fundações mantidas pelo poder público, todos esses elementos formam o SUS, Sistema Único de Saúde. O que a banca pode fazer aqui é retirar um desses órgãos, um dessas instituições, e você nem perceber a ausência dela. Ou colocar uma instituição que nada tem a ver com o SUS e você acaba se embananando todo e perdendo a questão. Porque é assim que a banca faz. Ela quer te pegar no detalhe, ela quer te pegar na conclusão. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 4. Estão incluídas, no que diz o artigo, as instituições públicas federais, instituições públicas estaduais, instituições públicas municipais, de controle de qualidade, de pesquisa e produção de insumos, além de instituições ligadas a medicamentos, inclusive sangue e hemoderivados e de equipamentos para a saúde. Ok? Então vamos lá. Pesquisa e produção de insumos, medicamentos, sangue e hemoderivados, equipamentos para a saúde. Então essas instituições, seja federal, seja estadual, seja municipal, que controlam qualidade e elementos também ligados à saúde, e também estão incluídas no sistema único. Parágrafo 2. Um parágrafo que eu vejo que cai bastante. Ele despenca em provas. É tão simples. De perceber, às vezes, a maldade da banca, eu não entendo como é que as pessoas ainda erram. Parágrafo 2 do artigo 4. A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter complementar. O que é que as bancas trazem às vezes? A iniciativa privada não poderá participar do SUS. Ou a iniciativa privada poderá participar, sim, do SUS em caráter completo, em caráter essencial. É de maneira indispensável. Mas não. Ela pode participar, porém, em caráter complementar. Artigo 5º. Olha aí. E você vai ficar bem atento, porque é nesse artigo que a gente vai encontrar os objetivos, que é um outro grupo de elementos que também chove em provas, como um dilúvio. São objetivos do sistema único de saúde. identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. Formular a política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o que é disposto lá no parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei. O que é que diz o parágrafo 1º? que é dever do Estado garantir a saúde, formulando e executando políticas econômicas e sociais que visem tudo isso aqui que a gente acabou de ler, acabou de entender. Redução de risco à saúde, acesso igualitário às ações de promoção, proteção e recuperação da mesma. Vamos lá. 3º, siso 3, também é objetivo do SUS, a assistência às pessoas por intermédio é de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada de ações assistenciais e das atividades preventivas. Professor, como é que eu vou memorizar tanta informação? É leitura, prática de questão, assistir essa aula mais de uma vez, agora, no meio do teu preparo, às vésperas da prova. Vamos lá. Identificar e divulgar. Só lembrar, identificar e divulgar o quê? Fatores condicionantes e determinantes da saúde. Formular. Formular o quê, professor? Política de saúde destinada a promover, nos campos econômicos e sociais, tudo o que está disposto lá no parágrafo 1 do artigo 2. Assistência a quem, professor? As pessoas, por intermédio de quê? Promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada de ações assistenciais e de atividades preventivas. Tem mais, professor? Não, são os três objetivos aqui que a gente identifica na Lei 8080-90. Lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Vamos lá. Artigo 6º. Estão incluídas ainda, no campo de atuação do SUS, o quê? Execução de ações. Isso aqui também é bem recorrente, é bem repetitivo em prova. Na verdade, a parte inicial da lei, metade da lei para cima, ela realmente é a que mais aparece em provas. Aqueles trechinhos lá ligados ao financiamento, a porcentagens, é muito raro cair. As bancas, elas se dedicam mais a esse início da lei, que traz conceitos e informações realmente relevantes, relevantes e que não podem faltar aí no teu entendimento e na tua atuação profissional também. Que ações são essas que estão incluídas no SUS? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral, inclusive assistência farmacêutica. O que mais, professor? Participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. Então, ela não é responsável especificamente por esse fator determinante e condicionante da saúde, que é o saneamento básico, que a gente viu em artigos anteriores. Mas sim, participar na formulação da política e na execução dessas ações. O que mais, professor? Participação na ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, formação aí de enfermeiros, médicos especialistas específicos, técnicos de enfermagem. O que mais? Na vigilância nutricional e orientação alimentar. Pode parecer esquisito, às vezes parece esquisito e você acha que há restação, que o item está errado, mas não. E essas ações são citadas e construídas como, professor, as questões. Muitas vezes, para você avaliar o item. Fazem parte do campo de atuação do SUI. Julgue os itens abaixo. Item 1. Assistência terapêutica integral. Exceto farmacêutico. Não, está errado. Inclusive farmacêutico. Participação na formulação e execução de ações de saneamento básico. Está esquisito? Está, mas está correto. Pode parecer esquisito para você que pode ainda estar iniciando espaços na área da saúde. Ainda não estava habituado à lei 8080. Pode parecer um pouquinho esquisito. Vamos lá. A ordenação na formação de recursos humanos na área da saúde. Está correto? Está correto. É desse jeito que as bancas acabam cobrando esses campos de atuação. E tem muito mais aí. Por isso que as bancas adoram. a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido também, o ambiente de trabalho. Na formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção. O que mais, professor? Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano. A gente liga bastante a vigilância sanitária. Participação no controle e na fiscalização de produtos, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, produtos tóxicos e produtos radioativos. O incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico. Olha aí que quantidade de itens estão presentes no subtópico, áreas de atuação do SUS. Por isso que as bancas adoram jogar esse tipo de informação na prova. O que mais, professor? Na formulação e execução da política de sangue e seus derivados. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que é capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrente do meio ambiente da produção e circulação de bens além da prestação de serviços de interesse da saúde. Olha um conceito aí super interessante que semana passada inclusive respondendo questões eu encontrei aí uma questão cobrando o conceito de vigilância sanitária e a vigilância abrange o que aqui segundo a lei 8080-90 o controle de bens de consumo que é direta ou indiretamente se relaciona com a saúde compreendidas todas as etapas e processos desde a produção até o consumo além do controle da prestação de serviços que se relacionem de maneira direta ou indireta com a saúde. Então estamos falando aqui de vigilância sanitária vamos lá recapitular rapidinho aqui as ações campo de atuação do SUS atua na vigilância sanitária epidemiológica saúde do trabalhador assistência terapêutica participação também nas ações de saneamento básico ordenação da formação de recursos humanos da saúde vigilância nutricional vigilância e orientação alimentar colabora também na proteção do meio ambiente incluindo aqui ambiente de trabalho desculpem a garganta ainda não está 100% e as aulas ficam um pouco longas e a garganta sente sempre vamos lá ainda na formulação da política de medicamentos equipamentos imunobiológicos e insumos de interesse da saúde controle e fiscalização de serviços produtos e substâncias que se relacionem com a saúde fiscalização e inspeção de alimentos água e bebidas participação no controle e na fiscalização da produção transporte utilização de produtos ativos tóxicos psicoativos incremento também desenvolvimento científico e tecnológico lembrando que ao fundo você vai escutar algumas motos caminhão buzina porque eu moro aqui em frente à avenida principal da minha cidade principal via de acesso e acaba que o meu estúdio improvisado que é o meu quarto não tem isolamento acústico eu espero que esses barulhos ao fundo não interfiram aqui no seu entendimento do conteúdo temos aqui o conceito de vigilância sanitária também e agora lá no parágrafo terceiro temos o conceito de saúde do trabalhador não é isso? o que é a saúde do trabalhador? entende-se por saúde do trabalhador para fins desta lei um conjunto de atividades que se destina através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores assim como visa também a recuperação e reabilitação da saúde desses trabalhadores que são submetidos aos riscos e agravos adivindos das condições de trabalho abrangendo o que? o que é que a saúde do trabalhador abrange? assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional doença do trabalho ou as doenças ocupacionais participação no âmbito de competência do SUS em estudos pesquisas avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais potenciais da saúde existentes no processo de trabalho então outro item super interessante pouco eu vejo realmente ele sendo cobrado nas provas mas a gente não vai aqui se preparar para ser um cara que prevê o futuro não a gente tem que prever uma prova difícil uma prova complicada para a gente fazer o máximo de esforço possível dentro do que a gente tem disponível para que a prova a prova que a gente vai encarar a gente se saia bem e volte aqui muito em breve neste vídeo ou em outro vídeo aqui no canal para falar professor consegui foi sofrido mas eu estou classificado professor consegui o meu tão sonhado cargo público o meu emprego público e isso vai acontecer ainda falando de saúde do trabalhador envolve ainda a participação no âmbito de competência do SUS da normatização fiscalização e controle de que das condições de produção extração armazenamento transporte distribuição e manuseio de substâncias de produtos de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do trabalhador então a gente percebe aqui que o item saúde do trabalhador é bem complexo para o nosso entendimento complexo no sentido de que ele traz muitas informações que parecem óbvias porém na hora da prova envolvendo o ambiente a gente pode se enrolar a gente pode perder uma questão que o nosso concorrente vai acertar e não é o nosso objetivo vamos lá desculpem a garganta tá inciso 4 né professor por que você está pulando alguns incisos não não estou pulando não é verdade foram revogados e eu não trouxe aqui algo só para enrolar o nosso estudo tá se foi revogado se não está mais na lei bola pra frente esqueça essa lei está 100% atualizada a partir do momento que eu estou gravando neste dia eu estou gravando em um domingo 12 de março e a lei está atualizada até essa data tá bom inciso 4 avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde lembrando que tudo isso ainda está relacionado à saúde do trabalhador informação ao trabalhador e a sua respectiva entidade sindical e as empresas sobre os riscos de acidente de trabalho doença profissional e do trabalho bem como resultados de fiscalizações avaliações ambientais e exames de saúde de admissão periódicos e de demissão respeitados os preceitos da ética profissional ok inciso 6 participação na normatização fiscalização e controle de serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas então não relaçoe pelo amor de Deus somente ao trabalhador das empresas públicas tá pelo amor de Deus vamos lá inciso 7 revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo do trabalho tendo na sua elaboração a colaboração de quem das entidades sindicais pode parecer inicialmente um pouco estranho mas não é tá correto não se confunda inciso 8 a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerir ao órgão competente a interdição de máquina de um setor de serviço ou de todo o ambiente de trabalho quando houver exposição e risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores então a gente finaliza aqui o artigo 6 um artigo longo mas porém que não pode faltar aí da nossa preparação vamos lá artigo 7 as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados também contratados ou convenhados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal obedecendo ainda aos seguintes princípios olha aí se tem princípio pelo amor de Deus isso também despenca em prova princípio 1 universalidade de que professor? universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência vamos lá princípio da universalidade tem outro princípio que é o da integralidade integralidade da assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema ok? em todos esses níveis 3 preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie direito à informação as pessoas assistidas sobre sua saúde divulgação de informações quanto ao potencial do serviço de saúde e sua utilização pelo usuário lembrando que estamos falando aqui de princípios do SUS que são desenvolvidos de acordo com as diretrizes que estão lá na Constituição no artigo 198 ok? vamos lá? utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades alocação de recursos e orientação programática participação da comunidade descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera do governo é um outro trechinho aí que pela mão de Deus cai bastante nas provas então ainda dentro desse inciso temos a ênfase na descentralização dos serviços para os municípios regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde temos ainda integração em nível executivo das ações de saúde meio ambiente e saneamento básico poxa professor é tanta informação é muita informação nada aqui deve ser desmerecido por você é justamente quando desmerecemos ou desvalorizamos um conteúdo que ele acaba nos derrubando impedindo que a gente consiga ser bem sucedido bem sucedido então valorize cada item cada detalhe é cansativo é importante é importante você superar esse cansaço é super importante tá bom estudo para concurso é assim é uma superação diária é uma superação constante ok quem não se supera não alcança o objetivo é simples assim ainda inciso nove nove não onze né conjugação dos recursos financeiros tecnológicos materiais e humanos da união dos estados do df e dos municípios na prestação e serviços de assistência a saúde da população capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência aqui a resolutividade e organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos além de organização de atendimento público e específico especializado para mulheres vítimas de violência doméstica em geral que garanta entre outros atendimento acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras então muita informação em uma aula só eu sei é complicado me indica que você reveja alguns trechinhos que geraram um pouquinho de dúvida no teu entendimento para que nada passe despercebido então a gente se encontra depender do seu feedback muito em breve na aula número 2 dando continuidade ao estudo desta lei tão complexa porém tão importante aquele abraço valeu